Bom, e sem dúvida nenhuma, esse é o maior erro da grande maioria dos iniciantes, é não saber organizar a bancada. Pessoal, para que a gente consiga trabalhar e ter um serviço de qualidade, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a nossa bancada precisa estar bem organizada. Então, vamos fazer o seguinte? Pronto, eu acho que agora a gente já pode começar o vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje eu vou falar sobre 3 erros brutais de iniciantes em conserto de celular. E esses 3 erros, pessoal, são sem dúvida nenhuma os 3 erros que podem te fazer desistir ou acabar fracassando na sua carreira de técnico em conserto de celular. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui para não perder nenhuma das dicas que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celulares. Se gostar do vídeo também, deixa o seu like para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Agora sem ficar enrolando, vamos começar o vídeo. Primeiro, pessoal, o maior erro de todo iniciante em conserto de celular é sem dúvida nenhuma focar no que não tem. Como assim, Renan? Quando a gente está começando, normalmente a gente tem o costume de focar em coisas que a gente ainda não tem. A gente fica focando em um kit que a gente ainda não pode comprar. Logo, a gente fica pensando, muitas vezes, em um kit de chaves que a gente ainda não pode ter, que a gente ainda não pode comprar. A gente fica focando em um multímetro que a gente não pode comprar. A gente fica focando em uma manta que a gente também ainda não pode comprar. E o que isso resulta? Pessoal, muitas vezes, isso resulta num desânimo. A gente vai ficando triste, a gente vai ficando desanimado, a gente vai ficando desmotivado, porque a gente acha que a gente não vai conseguir chegar lá. Porque quando a gente olha assim, é muita coisa para conseguir de uma vez só. Porém, aos poucos, se a gente for comprando aos pouquinhos, se a gente for juntando dinheiro e investindo na nossa bancada, a gente consegue chegar lá, pessoal. Mas quando a gente só foca em coisas que a gente ainda não tem, a gente começa a ficar desmotivado e achando que a gente não vai conseguir. Então, não importa se você tem um kit de R$30 atualmente. Não importa se você não tem uma manta e usa um EVA ou uma flanela para estar fazendo reparo. Não importa se você não tem uma estação e você ainda utiliza secador de cabelo. Pessoal, não foca no que vocês não têm ainda. Como assim? Pessoal, a gente tem que focar no que a gente tem. Se você ainda não tem um kit, se você ainda não tem uma manta, se você ainda não tem o que você quer ter, você tem que começar a trabalhar para ter o que você quer ter. Mas não fica pensando no que você ainda não tem. Não fica imaginando quando você vai ter, se vai dar para comprar, se não vai dar para comprar, ou em tudo o que você precisa ter. Você precisa entender que a gente anda na rua um passo de cada vez. Assim como na vida, a gente compra uma coisa de cada vez. Muitas pessoas não vão ter dinheiro para investir em uma bancada completa. Se você ainda não tem condições de investir em uma bancada completa, fica calmo, as coisas vão chegando aos poucos. Eu não montei, pessoal, a minha bancada da noite para o dia. Também não montei a minha loja da noite para o dia. Foi tudo comprando coisa por coisa, guardando dinheiro, e assim, investindo aos pouquinhos, até que eu consegui montar a minha bancada completamente. Então assim, você não tem que ficar focando exatamente no que você ainda não tem. Foca no que você tem. Foca em sempre fazer o melhor com o que você já tem na mão. Ah, eu tenho um kit de R$30, então eu vou fazer o melhor possível com esse kit de R$30, porque depois eu consigo comprar um de R$50, um de R$60, um de R$100, eu compro uma manta, eu compro uma mesa para ser minha bancada, e consigo estar montando minha bancada pouco a pouco, com o tempo. Mas o mais importante é que você não fique se desmotivando porque alguém tem uma bancada melhor que a sua, porque alguém tem mais equipamento, ou porque você ainda não tem condições de ter tudo o que você quer ter, tá ok? Então assim, fica calmo que tudo vai chegar com o seu tempo. Não fica focando, pessoal, no que você ainda não tem. E eu digo isso por experiência própria, porque quando eu comecei, eu vi aqueles vídeos do pessoal no YouTube com muito equipamento, e eu achava que eu nunca ia ter. Para vocês terem ideia, eu vi o vídeo de um técnico, eu não vou lembrar agora quem é, mas o cara tinha 4 multímetros, pessoal. Assim, eu não sei, eu não me lembro exatamente quem que era, eu não me lembro do nome dele para estar passando aqui para vocês o canal. Era um canal muito bom, pessoal, porém ele tinha muito equipamento. Aquilo me desmotivava, porque eu achava que eu nunca ia chegar ao nível que ele estava. Ele tinha muito equipamento, e eu ficava triste, eu pensava, ah, eu nunca vou conseguir ter isso. Só que com o passar do tempo, pessoal, eu comecei a entender que eu não precisava de 4 multímetros. Eu precisava de um só. Um multímetro bom já ia me atender tranquilamente. Ou seja, aquilo é os equipamentos que ele precisa. Quando você trabalha focando somente no que você tem, você vai descobrir que com o passar do tempo, muita coisa você não precisa. Porque um profissional, ele trabalha de uma forma diferente de outro profissional. Logo, o que um profissional precisa, não necessariamente outro profissional vai precisar. É claro que tem equipamentos que são extremamente necessários, e todos nós vamos precisar. Porém, pessoal, de um profissional para outro profissional, muda a forma de trabalhar, e muitas vezes também muda os equipamentos, tá ok? Então não fica focando no que fulano, ciclano, ou qualquer outra pessoa tem. Foca no que você tem, e faz o melhor com o que você tem. Porque com o tempo, você vai conseguir melhorar, e cada vez montar a sua bancada da melhor forma possível para você trabalhar. Segundo erro, querer começar o caminho do final para o começo. Pessoal, quando a gente é iniciante em conserto de celular, a gente fica fascinado com o mundo de conserto de celular. E na grande maioria das vezes, a gente começa aprendendo aos pouquinhos, como troca uma tela, no caso, como troca uma bateria, no caso, como faz um reparo simples, um reparo mais simples, e assim a gente vai subindo. Porém, quando a gente começa, a gente quer ir logo lá para o final do caminho. A gente não quer aprender a abrir um celular, a gente quer aprender como faz um reparo em uma placa, como faz para trocar a lente, o vidro sólido no celular, no caso, que vai precisar de uma máquina. A gente quer saber como faz JTag, a gente quer saber como faz um software avançado, a gente quer saber como faz as coisas mais avançadas no celular. Porém, pessoal, a gente tem que entender que de nada vai valer a gente saber reparar a placa de um aparelho se a gente não souber chegar na placa desse aparelho. De nada vai valer a gente saber o avançado se a gente não souber o básico antes. Pessoal, antes da gente ir lá para o final do caminho, aprender reparo em placa, aprender leitura de esquema, aprender troca de lente, troca de vidro, software, ou qualquer coisa avançada, a gente tem que aprender primeiro o começo do caminho, pessoal. A gente não nasce velho e depois vai ficando novo. A gente nasce novo e vai envelhecendo. Da mesma forma, é no conserto do celular. A gente começa. Assim, a gente começa iniciante, a gente começa uma criança sem entender nada, vai aprendendo, vai evoluindo e se torna um profissional lá na frente. Não adianta a gente querer começar agora e pegar praticamente o treino no meio do caminho. A gente não consegue, pessoal, aprender do meio para frente. Da mesma forma como a gente não consegue aprender do fim para o começo. A gente tem que aprender do começo para o fim. Então, assim, se você está começando agora, foca em aprender o básico, porque o básico bem feito, pessoal, é o que faz toda a diferença, tá ok? Não adianta você saber fazer um reparo de uma placa se você não consegue desmontar esse aparelho sem danificar um flex, sem rasgar um flex, sem quebrar a carcaça, sem danificar a carcaça ou fazer qualquer coisa que venha agredir o aparelho. Não adianta, pessoal, você saber reparar a placa se você não sabe como chegar na placa de um aparelho, tá ok? Então, não tenta fazer o caminho reverso. Começa aprendendo o básico e aprendendo a fazer o básico de uma forma bem feita. Faça o básico com excelência, pessoal, que com o tempo você vai começando a aprender o avançado e você também vai aprender a fazer o avançado com excelência. Logo, você vai ser o melhor técnico da sua região. E agora a gente chega no terceiro e último erro, que é um dos que eu mais vejo os iniciantes errando, que é nunca sair do papel. Pessoal, muita gente vem me chamar no Instagram falando que já fez dois ou três cursos de conserto de celular, mas ainda não tem confiança em pegar celular para consertar. Pessoal, se você ainda não tem confiança, não é mais um curso que vai te fazer ter confiança, tá ok? Não é mais um certificado, não é mais um curso, não é assim, é mais alguma coisa, mais um conhecimento a mais que vai te fazer ter confiança. O que vai te fazer ter confiança é prática, pessoal. Então, se você já fez vários cursos, para de fazer curso e começa a aplicar um pouquinho, começa a praticar um pouquinho. Compre algumas carcaças aí, celular quebrado na OLX, no Facebook, compra baratinho por 30, 20, 50 reais e começa a abrir celulares e tentar consertar. Pessoal, curso nenhum nesse mundo vai poder te dar segurança, tá ok? Todo mundo sabe, pessoal, que o curso que eu fiz aqui no canal foi o curso do André Sisp. Porém, muita gente pergunta assim no caso, quando eu fiz o curso eu tinha insegurança ou eu conseguia depois que eu fiz o curso eu já conseguia sair consertando esse lar de todo mundo. Pessoal, eu nunca tive confiança assim logo de cara, porém, eu não tive escolha quando eu comecei, porque eu precisava trabalhar, porque eu precisava sustentar a minha família. Mas muita gente, mesmo precisando sustentar a família, não consegue lidar com esse medo. Não é culpa pessoal das outras pessoas, não quer dizer que eu sou mais forte ou que eu sou melhor que ninguém. Só significa que naquele tempo eu fui um pouco mais inconsequente e talvez eu não estava enxergando tantos riscos quanto essas pessoas enxergam hoje em dia. Então no caso pessoal, tem diferença de pessoa para pessoa, que nem eu. Eu no caso, eu me sentia inseguro, mas mesmo assim eu fui. Tem pessoas que essa insegurança ela é tão forte que trava a pessoa. A pessoa não consegue ir lá e está abrindo o aparelho. Ela se sente insegura e ela acha que ela vai quebrar. Pessoal, não é errado, porém, você tem que começar a praticar nos seus celulares, nas suas carcaças ou no que você puder. Mas não é pessoal, no caso, mais um curso que vai te dar coragem. Nenhum curso vai te ensinar, vai falar, olha, pode consertar isso aqui que vai dar certo. Pessoal, o curso ele dá um ensinamento. Se você já fez um bom curso, não fica fazendo mais um, mais outro, mais outro, mais outro. Faz um curso e começa a aplicar o que você aprendeu nesse curso, porque depois disso eu tenho certeza que você vai começar a aprender algumas coisas que antes você não tinha aprendido nem mesmo no curso. Mas pessoal, só lembrando, eu não estou falando aqui que um curso é ruim ou que você fazer mais de um curso é ruim para você. De forma nenhuma pessoal, todo conhecimento que a gente puder adquirir é bom para a gente. Porém, se você não está usando esse conhecimento para fazer alguma coisa útil para você, esse conhecimento é um conhecimento inútil pessoal. Você saber e não fazer é a mesma coisa de você não saber. Então assim, começa a aplicar o que você aprendeu e vai aprendendo conforme o tempo e quanto mais você aprender, mais você aplica. Eu tenho certeza que dessa forma você vai conseguir ser um profissional de grande valor, tá ok? Bom pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like se você gostou e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu espero que esse vídeo também tenha dado um norte para alguns iniciantes que ainda estão meio inseguros ou estão com um pouco de medo de começar a consertar celular. Pessoal, o medo ele é normal. A gente tem que aprender a conviver com o medo e trabalhar mesmo com a insegurança, com medo de fazer alguma coisa ou qualquer coisa do tipo pessoal. A gente tem que aprender a trabalhar independente das consequências. Ah Renan, quebrei o celular. Quebrou pessoal, troca a placa, troca a bateria, troca o componente, faz alguma coisa mas resolve o problema. Porque quando você sair, quando você resolver esse problema, que você sair dessa situação, você vai sair muito mais experiente e para a próxima situação você já vai estar preparado pessoal. Então assim, a vida não é um mar de rosas, as coisas vão dar errado, mas o mais importante é que você não pare de aplicar e de correr atrás do que você quer. E dito isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por ter assistido. Até o próximo e tchau, tchau.